Música Se aquilo não for trabalhado em nível de verdade espiritual, ela vai ter que tomar as providências humanas. E não tem nada de mal nisso. Eu não coloco o estudo da verdade como concorrência de medicina. Eu acho que a pessoa quando tem a convicção, primeiro, dificilmente a pessoa tem problema de saúde. Segundo, se tiver, ela vai sentir, ela vai sentir, só ela pode saber isso, se ela vai ter a convicção de trabalhar com esses princípios para ela. Se ela sentir que ela deve procurar um médico, tem pessoas que falam assim, ah, agora nem sei mais como vai continuar esse estudo aí, porque eu estava levantando uma série, porque eu tinha problema de saúde e agora eu desanimei. Isso aqui não é concorrência de medicina. Nós estamos estudando uma verdade eterna aqui. Eu nem falo em cura em palestras. Dificilmente eu falo, eu uso essa palavra. Só vou dar um exemplo aqui para explicar o mecanismo de atuação, de colocação no princípio absoluto dentro de uma limitação finita da mente humana. Como eu disse aí, quanto mais a pessoa assimilar e adquirir a convicção, se for colocando na prática, os problemas somem da vida dela, naturalmente. Quando aparecer algum problema, o que significa? Significa que não aconteceu nada com ela de novo. Porque a mente do absoluto não sofre problemas. Isso aqui é interessante, é colocar mesmo em prática, para a pessoa notar. Sempre. Acho que não tem nenhum tipo de coisa que eu já não vi resolver com esses princípios aqui. É direto, uma coisa trata a outra. Porque na mente pessoal, nós recebemos, vamos dizer, isso aqui eu estava falando da Cristina da Febre. Chega um caso lá, fala assim, tem uma pessoa que está em conflito com uma outra. É outra coisa que chegou aqui. Outro fala assim, a outra que perdeu o emprego, você dá outra. É outra coisa aqui. E quando Jesus falou assim, aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. nós não temos que ficar contando quantos são os problemas da aparência. Eles são sempre um só. Nós estamos colocando uma mente pessoal no lugar da infinita absoluta que está presente. quando nós substituímos isso, nós passamos esta mente do absoluto para ser a nossa mente, todos os problemas que estão na suposta mente pessoal desaparecem. por isso que eu falei que o problema está sempre na mente, a parte mutável é na mente pessoal. Só. Nesse texto aí, ficou claro que isso aqui não está complicado? Está difícil. É, agora, quem está ouvindo pela primeira vez, é normal, não é de assimilação direta, assim, é instantâneo, não é? Tem que trabalhar com isso daí. A ação, no princípio, é instantânea. Até a gente, quando a gente fizer a meditação, eu coloquei nesse texto aqui o seguinte, Deixa eu explicar aqui, mais ou menos, para a gente não perder tempo, para a gente fazer a meditação. Pois assim, ó. A quantidade de seitas, religiões e denominações é impressionante. Todas se julgam a única a oferecer algo de bom aos seguidores. Sempre foi assim. Em Hebreus, vemos, Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, o que é bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O que está se dizendo aí, ó? É bom que o coração se fortifique com graça. Olha, esse mecanismo é que fortifica o coração com graça. É esse mecanismo. Então a pessoa contou um problema sério para ela, mas, nossa, não sei como eu vou fazer isso daí. Então ela pega, ela vai no Espiritismo, ela vai no Rosa Cruz, ela vai na Cintinoê, ela vai no Messianico, ela começa a fazer aquela varredura de seitas e denominações. Não estou dizendo que tenha defeitos esses nomes que eu falei. Estou dizendo que vai fazendo uma varredura em todas elas. Mas está dizendo aqui que é bom que o coração se fortifique com graça. E não com correria, né? Varredura de denominações. Todas as filosofias elas vão de alguma maneira explicar isso daqui. Por isso que eu falo que o erro não é a filosofia. O erro é a pessoa que fica trocando de filosofia sem nunca colocar o mesmo princípio que está em todas elas. Então a pessoa fala assim, eu fui a Cintinoê mas não gostei daquilo lá, não. Eu fui procurar a Messiane. Escutou a mesma coisa, né? Aí ele falou assim, mas depois da Messiane eu fui conhecer mais uma outra. Então ele não fica nunca usando coisa nenhuma. Se tiver, por exemplo, 500 dias no calendário dela ela vai em 500 lugares conhecer. Eu não sou contra que conheça, eu até acho bom que conheça para ter uma noção de tudo, mas eu sou contra a pessoa conhecer e não fazer nunca a aplicação do princípio dentro da vida dela. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu estou explicando um princípio básico porque a pessoa deve fazer a meditação se quiser levar a sério isso. agora imagina se nós marcarmos por exemplo 500 palestras para explicar a mesma coisa e a pessoa nunca fizer isso em casa. Não adianta nada. Então aí que entra essa questão aqui. bom é que o coração se fortifique com graça. Essa palavra coração está dito aí porque não é a mente. Coração na Bíblia significa consciência espiritual. por isso que Jesus falou os puros de coração verão a Deus. Então tem aquela consciência espiritual. A pessoa não está pensando em coisa complicada. Foi dito para ela o seguinte o poder do Cristo não foi exclusivo para Jesus. Porque ele é o único presente. Onde Jesus está ele percebeu a presença desse poder na sua totalidade quando nós percebemos o poder o que acontece? Ele se revela. Mas não tem um Deus lá falando assim não é Jesus Cristo eu escolhi para ter o poder para ele. Tanto é que ele passou o poder dos discípulos. E diz na Bíblia que farei as obras que eu faço maior do que essa. Mas o poder ele é o impresente. Onde está o restante da ação? O absoluto já fez a parte dele. é isso que ele está dizendo. Ninguém precisa ficar batendo na porta de Deus só para pedir mais poder para resolver nada. O que tem que ser feito é uma apertura a esse poder. Por isso que eu falo da meditação. Se no ponto em que eu estou o mesmo poder que Jesus Cristo usou está presente não está presente alguém pode imaginar por exemplo que nesse ponto em que eu estou aqui Deus tirou uma parte do poder dele ou em uma parte onde cada um daí está alguém pode imaginar que eu estou num ponto em que Deus negou a presença do poder dele aí não pode porque ele nunca falava impotência. Então tem pessoas que pensam assim por exemplo essa ação espiritual vai depender de eu estudar muito essa questão aí. Tem que levar muito a sério. Levar a sério para estudar isso daqui é uma coisa é uma isso é bem bem distinto de deixar o Cristo funcionar. deixa eu explicar melhor nós vamos fazer uma meditação aqui se a pessoa trabalhar com o seguinte ponto em vez dela pensar que está com a mente humana ela está com o poder total de Deus funcionando no ponto em que ela está seja qual for o problema que ela estiver enfrentando hoje ele vai sumir. Você não é o Dars que vai fazer sumir o problema e nem a pessoa essa presença do poder que está aí. Então a pessoa tem que fazer é aí que eu falo que a pessoa tem que ter a convicção para deixar esse poder funcionar. Eu coloquei aqui assim Jesus Cristo sempre falava do poder de Deus o Pai em mim como o realizador das obras não obstante uma infinidade de filosofias complicadas e intelectualizadas tem surgido e desviado a atenção do foco central da verdade. Leitor que é você? O que está aí vivendo?